Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Muitas vezes, ao ouvir a rádio de manhã, são-nos apresentadas as celebrações do dia que está a começar. Às vezes ouvimos algumas celebrações que nos fazem levantar um pequeno sorriso de tal estranhas que nos podem parecer, como o dia do careca ou o dia do riso. Outras podem parecer tão complicadas que nem sabemos bem por onde começar, como, por exemplo, as Nações Unidas que hoje nos propõem o dia da cooperação do Sul com o Sul, que claro que é bom que rezemos, então, pelos países que mais passam necessidades, sobretudo aqueles que têm a fé longe e que não têm ninguém que lhes possa anunciar o Evangelho. Mas hoje temos uma celebração com a qual nós nos podemos identificar muito, não sei se vai ser anunciada na rádio ou não, se fosse, seria uma grande alegria, que é o Santíssimo Nome de Maria, a nossa Mãe do Céu que hoje comemoramos e estamos a celebrar esta memória do Santíssimo Nome de Maria. Mas, que é isto estarmos a celebrar um nome? Pode parecer, assim, uma coisa estranha. E assim, nestes 10 minutos, logo a começar, perguntar-nos, Jesus, porquê é que nos pões a olhar para um nome? É verdade, é o nome da tua Santíssima Mãe, mas porquê estarmos agora a deparar-nos simplesmente com um nome? Bom, a resposta é que, claro, que não estamos simplesmente a debruçar-nos naquelas 5 letras que formam o nome de Maria. Muito mais do que isso, estarmos a celebrar o Santíssimo Nome de Maria é estarmos a celebrar toda a sua vida, toda a sua intercessão maternal, todo o papel que teve na história da salvação, no fundo, olharmos para a nossa Mãe do Céu e do seu papel importante que teve na história da salvação e também em cada uma das nossas vidas. Mas, se olharmos para o nome em si de Maria, o que é que Jesus nos pode tirar a partir daí? Bem, os estudos bíblicos e quem se debruça sobre estas coisas nunca conseguiu chegar bem a um consenso, assim, universal do significado do nome de Maria. Assim, talvez, a ideia mais aproximada que tiram é que significa estrela do mar. E, de facto, como é bonito pensar na nossa Mãe do Céu como uma estrela do mar. O mar que tantas vezes é apresentado como uma figura daquilo que é o mal, pois, de facto, o mar é belo, sobretudo quando estamos na praia e vemos um belo pôr do sol. Mas, quando lá estamos, na pesca, nos barcos a procurar ganhar vida, é também um símbolo daquilo que é um grande perigo, pois no mar não temos apoio, apenas temos água, não temos nada onde nos apoiar e, muitas vezes, nem temos luz. E a estrela do mar, que é a nossa Mãe do Céu, é esta orientação firme, é esta luz que se apresenta no meio da escuridão, que nos dá uma orientação no meio de toda a turbulência por onde podemos estar a passar. Por isso, celebrar o nome de Maria não é só estas cinco letras, é, de facto, todo este porto seguro, toda esta orientação firme, todo este amor e carinho que nos dá a Mãe do Céu. Por isso, nestes dez minutos de oração, aproveita para olhar para a tua vida e agradecer à Mãe do Céu os momentos em que foi esta estrela do mar, os momentos em que te ajudou quando estavas em baixo. Às vezes, se calhar, que nem o vias a fazer, mas como foi também a orientação na tua vida a ajudar a sair do meio de uma depressão, a sair do meio de uma espiral negativa em que podias estar, no fundo, quando estarias, talvez, sem qualquer perspetiva, lá se mostrou a nossa Mãe do Céu a dar-te a mão, a puxar-te para a frente, a não deixar que ficasses sozinho no meio da escuridão. Por isso, hoje é um bom dia para agradeceres à Mãe do Céu tudo aquilo que te foi dando ao longo da vida, tantas vezes, se calhar, sem tu próprio o perceberes. E este coração grato à Mãe de Deus é algo tão português, pois, não sei se sabes, este nome de Maria é também o nome de todas as catedrais, de todas as dioceses de Portugal. Todas são dedicadas a esta Mãe, confiando na sua proteção maternal. Hás-te de reparar, sempre que fores a uma cidade que seja também, digamos, a sede do Bispo, que o nome da Igreja será, então, Nossa Senhora, com várias invocações, mas será sempre, então, Nossa Senhora, aquela que é a padroeira da sede de cada uma das dioceses. Mas, para este nosso Portugal, olhar para este nome de Maria vai ser ainda mais importante no ano que aí vem. Estamos já todos a preparar esta vinda das Jornadas Mundiais da Juventude, sobretudo com a nossa oração, pelo que aproveita também, agora nestes 10 minutos, de rezar por aquela pessoa que se calhar não conheces e que se calhar virá cá durante aquela semana em Agosto de 2023 e que o encontro com outros jovens, o encontro com Jesus na Eucaristia, o encontro com o Bispo, com o Santo Padre, pode tocar o seu coração, reza já por esses que aí vêm. Porque, como sabes, o grande mote das Jornadas é esta história, ou este episódio da vida de Maria, em que sai de casa, parte apressadamente e vai ao encontro da sua prima Santa Isabel. No fundo, aquele episódio da visitação de Nossa Senhora. E olhar para o Santo Nome de Maria pode-se olhar também, propriamente, para aquelas palavras que Maria disse ao encontrar a sua prima Santa Isabel. Aquelas palavras do Magnificat que ela diz que, ao chegar junto de Santa Isabel, exclama, assim, também, exultando de alegria, dizendo A minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito se alegre em Deus, o meu Salvador. E daí em diante, todas essas palavras são palavras de um coração grato com o qual também podemos aprender a olhar para Maria. Porque ela, além de ser a nossa poderosa intercessora, é também a primeira discípula, aquela que nos ensina a amar Jesus como um bom discípulo pode amar. E convido-te, então, a olharmos para três aspectos deste Magnificat, destas três palavras que a Nossa Senhora diz, então, diante de Santa Isabel. Primeiro, essas mesmas primeiras palavras que diz em resposta. A minha alma glorifica o Senhor e alegra-se em Deus, meu Salvador. A primeira atitude é esta atitude de glorificar a Deus e alegrar-se com a obra dele. Como é bonito olharmos para a nossa mãe e vermos como também ela se alegra com aquilo que Deus vai fazendo na sua vida. Vê grandes coisas e dá glória a Deus. Vê a Deus a agir e diz-lhe de volta o amor que lhe tem, dizendo estas palavras de louvores ao próprio Deus que tudo faz de bom. Depois, as palavras seguintes, Ele pôs os olhos na humildade da sua serva. A nossa mãe, esta discípula primeira, ensina-nos também o caminho da verdadeira humildade. Uma humildade que não é mais do que reconhecer Deus, a fonte de tudo o que é bom, o maior, o bom, o belo. Reconhecer Deus como Deus, como o primeiro, aquele que é tudo e que nós, enquanto receptores desse tudo, então, somos simplesmente humildes servos. Aqueles que sabemos que tudo aquilo que temos de bom é graças a Deus. Não por causa dos nossos muitos esforços, mas porque Deus assim deu e nós acolhemos humildemente como fez Nossa Senhora. Ele pôs os olhos na humildade da sua serva e assim fez maravilhas. Este traço da nossa Santíssima Mãe, a verdadeira humilde que nos ensina então a amar mais, que reconhece a grandeza de Deus e por isso dá frutos. Portanto, hoje, convido-te a olhar assim, para a nossa Mãe Santíssima que hoje lhe recordamos nesta memória. Agradece-lhe, olha para a sua humildade, olha para a forma como reconhece Deus e falo tu também. Segue este caminho de humildade com Maria e deixa que, tal como Deus fez, Ele te encha da alegria que quer contigo partilhar e com Maria depois fazer grandes coisas como ela própria fez, sendo humilde e recebendo a vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhores, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Mãe Imaculada,